salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo vamos mostrar pra vocês como que ficou a today depois de trocar o eixo do piano não que era o conserto que a gente fez então vamos ligar ela vamos dar um rolê vamos ver como que está a moto aí a today 300mm cilindrada bora pro vídeo é nóis rapaziada olha aqui o sistema que a gente fez no radiador tá é demorou bastante tempo para ficar pronto porque aqui é difícil de achar esse sistema aqui mas ó ficou top era isso que eu queria fazer no começo mas por causa da quarentena está tudo fechado então a gente não conseguiu a gente tomou aquelas mangueiras que deu problema mas agora olha aqui mostra que top agora olha rapaziada tá tudo em malha de aço cara o negócio ficou top ficou filé rapaziada ó e passa lá vai lá para a tampa de válvula bota aí ó olha aqui o outro sai da tampa aqui ó rapaziada não repara que a moto tudo suja a gente vai lavar a moto a gente não lavou a moto ainda ó pode ver aqui ó radiadorzinho tudo bonitinho aí rapaziada carburador grs a moto tá bem suja a gente prendeu agora a bateria dele aqui que tava ele trouxe a bateria bicho é doido trouxe a bateria amarrada mano e um estilhante mano mas é neguinho prendeu aqui com um abraçadeira tá vendo abraçadeira de carburador mesmo e pegou duas braçadeiras na outra e a bateria tá fixa rapaziada a gente deu uma carga na moto e coisa que falta aqui ainda é fazer o painel marcar velocidade colocar o sensor aqui adaptar e achar uma posição boa para o sensor e adaptar o sensor rapaziada então a gente vai dar uma volta na moto vai ligar regular na verdade está praticamente regulada já mostrar o pão a transmissão ainda não mexeu a transmissão não mexeu ainda a transmissão tá o que tava ainda a gente vai mexer depois que a gente vai fazer a regulagem da moto é a gente vai tentar fazer funcionar esse painel aqui fazer marcar a velocidade exata aí mesmo certo e depois a gente vai lavar a moto que a moto tá feio eu acho que desde quando fez a primeira vez no motor acho que o Mike nunca lavou a moto então acho que vai ser a primeira vez que essa moto vai ser lavada vai dar o celular tocando rapaziada ó aí não dá né aí aí moia né o vídeo né então vamos dar uma partidinha hoje tá frio aqui hoje tá tipo uns 10 grau aqui tá bem frio hoje espera injetar né e dar uma partidinha a primeira partida do dia a primeira partida do dia ainda rapaziada o motor silencioso graça bem atenção no barulho do motor olá eu tô é eu tô tem que ficar eu 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 Vamos lá. 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 O eixo ali ficou top. Vamos lá. 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 Vamos lá.